e agora aqui é a hora do sofrimento a segunda parição do ano para nascer que eu perdi dentro da porta tudo enjeitado tem outros aqui espalhado aqui é porque esses aqui são mais atentados a gente prendeu no chiqueirinho aqui para não ficar chupando a gente eu já comprei um leite réi leite não é tipo um composto já veio aqui lá ali para as cabras tudo sem dar leite rapaz agora nascer que parece que o ano que chove mais parece que é pior o pasto seca mais rápido e criação fica sem dar leite o sufoco aqui tá grande é uma marronzinha parindo e morrendo já morreu bem umas cinco pega criança do tempo miudinha aí vai e morre na aparição não despacha direito e o sufoco danado e nasceu um bocado aqui tem outras ali na roça ainda para parir umas outras cabras temos na roça que a gente não quer mexer se mexer a mãe em jeito aqui nascer que é assim mexeu a mãe em jeito e vamos aqui as cabras ali e ainda para não é e mais nada e devemos soltar os que nasceu no inverno agora para dar lugar a esses aqui estava tumultuando de marra aqui o chiqueira e também não tinha o que dar agora acaba e tem que comprar eu tenho que comprar ração milho para fazer xerém por maiorzinho e leite esse é mais pequeno aqui aqui já tem uma marran morta aqui vou jogar ela no mato tirei aqui para fora tem um bocado aqui já morreu é olha aqui os mais velhinhos a gente soltou um bocado e foi para o mato todos ficaram aqui aperreando os danados fica aqui o dia todo ei lá o negócio é é esquisito além do sofrimento do caba nos caba comendo está sumindo uma criação da porra lá para o lado do dormidor não sei o que o caba faz não está ficando ruim do caba criar aqui é o caba criando e o dono do alê comendo aí não dá certo não é o sofrimento da porra do caba para criar para se conseguir alguma coisa e os infelizes comendo os bichos da gente e vocês mesmos agora assumiu três bode eu acho que eles não voltam mais não que as mães voltaram e eles não voltaram com certeza com o meiro e a e nossa mesmo caba nem nem conta mais tanto que sumiu e aí que as mães voltaram